Música Não, 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 não. Nós temos Yuri e Johniei, no Zó. Você está listo? Vamos. Vai. Vai. Vai ser um bom. Isso ai, boa. Vai ser um acal racial do... Fazeril passar no pescoço, vai passar na cabina, isso ai mesmo. A gente vai trabalhar com o joguinho mole, o bordeiro mole Mas tá funcionando, isso aí Vai, na base Moio, excelente Dança ele, dança ele, porra Na verdade, a pescoça é mesmo Vamos lá, gente Eu vou, controla Não dá Ai, ai ele, porra Controla O joelho fora do chão Não dá, Pessoas Snap down Volta aí, boa Puxa no meio Falta cinco? Falta cinco Não, deu cinco agora Quebrar a pegada Abre mais o joelho Abre mais o joelho direito Vamos embora, começar a dar giro agora Boa, boa Fica no pescoço Fica no pescoço Aí, tudo Isso aí, segura aí Fica com o creme aí Pede o quadril O joelho alto e o bolso Tudo que diz For minutes, for minutes Boa, Alívio, boa Roda de novo, sobe de novo Ataque no P animal Tá, o joelho alto e o joelho alto Ataque o joelho alto e a cima Ataque o joelho alto e a cima E a punta do joelho alto Tem uma passadinha aí, ó. Não tem a pontinha. Se ele está tranquilo, não fica preparado aí se ele vai pegar o pescoço. Até dar uma conspirada um pouco mais pra eu sentir confortável. Diga um pouco. Ai, de boa. Volta tudo. Pode rodar no joelho. ... ... Ei, vamos lá te pés, eles podem pegar essa plateia em você Você vai pegar a Spiral? Isso aí, eu vou botar o ombro aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, temos dois minutos depois dessa coisa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Se você tiver uma bebida de energia, deixa eu ver Essa girava também Gira, gira todo, gira todo Aê, aê, boa Vamos lá Um minuto Agora você, hein Dá uma pintada na perna Dá uma pintada na perna Não, com a axi, com a axi Dá um tapinha, quando você desequilibrar vai no pescoço A axi desequilibrou e vai no pescoço A axi desequilibrou e vai no pescoço Vamos lá Boa Vai, vai, vai Tem joelho aí, tem joelho Já tá virado todo teu joelho Isso aí Vai puxando a perna Vai puxando a perna por cima Vai puxando a perna por cima Entra todo Senta mais Trinta segundos Vamos, vamos Vai descendo mais pro pé Vinte segundos Vinte segundos Vamos segurando Vinte segundos Entra a mão, isso Vai, vai Dá um bote no pé Vamos dar um bote no pé Vinte segundos Vinte segundos Pisa em cima do joelho Tenta atacar Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Vamos lá Três segundos Cinco segundos Sete a pegada Vai, vai, vai Ombro já vai saindo para o meu Chugou, chugou, virou, virou Vira todo, vira todo Alto, boa Vai, vai Continua, continua Vira, vira, vira Vira todo, vira todo 18 segundos Muito bom Para a base, não durar Lembra, fechar o triângulo Fecha alto, puxa alto Para poder fechar Vamos, vamos, vamos Isso, isso, isso aí Continua, vou de novo Traz, traz, traz Continua, volta, volta, volta Volta, volta, volta Continua, continua, continua Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai o quadril, vai se chutando a perna Chutando a perna, chutando a perna Voltou todo Quadril, quadril, quadril Vamos, vamos Sai o quadril de novo Sai o quadril de novo Empurra, empurra, empurra Aê, alto Vai, vai, condição Aê, alto Vai, 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 vai Boa, 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 boa Vai, 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 vai Aê, alto Que bom Aê, alto 6 segundos Inclina mais pra frente E joga um pouco mais pra frente Aí Tá bom Já saiu, vai ter que tirar o pé É isso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Continua, volta Sacote, sacote, sacote Quadril, sacote, quadril Vem, 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 vem Aê, puxa, 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 aê Aê, aê, põe, alto 14 segundos Julio, não usa a mão pra tentar fechar o triângulo Só com a perna Só depois que estiver travado que tenta usar a mão pra fechar o triângulo Primeiro, puxa o joelho alto Vira, 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 vira Continua, continuou, continuou 80 segundos 1 segundos 1 segundos Kwaa anderer 5 segundos Johnny Evans, boys of the protection 6 segundos 5 segundos 7 segundos